No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre um assunto importante, gurizada, de um jogador que já esteve no Grêmio e pode estar retornando. Eu falo de Eduardo Vargas, já já vou falar sobre tudo que tá rolando aí sobre Vargas vir para o Tricolor Imortal. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar que o vídeo está sendo patrocinado aí pela OEMFAN, que é o melhor site aí para vocês jogarem e ganharem dinheiro. Vocês se cadastrem pelo QR Code que tá aparecido aqui na tela ou pelo link que está na descrição e também no comentário fixado, é um, mano, qualquer um, QR Code ou pelo link, te cadastra, depositem o valor e depois já conseguem começar a jogar para fazer esse dinheiro render ainda mais. Vou postar aí um videozinho na tela e logo logo já falo sobre o Vargas no Grêmio. Então, gurizada, vamos falar sobre Eduardo Vargas, um dos destaques da seleção chilena, jogador que é do Atlético Mineiro. Eduardo Vargas é um nome que o Grêmio monitora já para a próxima temporada, sabendo aí que o Diego Souza já está com uma idade avançada, o cara não está numa condição física tão boa assim, por mais que esteja jogando muito bem o seu futebol. Não dá para depender apenas do Diego Souza. Vai ter Diego Souza ano que vem? Cara, não sabemos se ele vai renovar, se ele vai continuar no Grêmio, mas para uma reserva para mim serviria. Mas temos que ter algum outro jogador e esse jogador para mim seria Eduardo Vargas. E Eduardo Vargas está desde 2020 no Atlético Mineiro, onde tem 88 partidas jogadas e 17 gols marcados. Porém, é um jogador que participa bastante de gols importantes do galo, do galão, da massa. E cara, de fato, o Vargas é um jogador que hoje no galo não faria tanta falta assim, não faria tanta falta assim. E é um jogador que estaria na mira do tricolor. O Vargas foi expulso antes do final da partida do Atlético Mineiro e desfalcou a equipe nas cobranças de penaltis. Com isso, ele é o nome que ganha força fora do clube do Atlético Mineiro, porque já estão pegando no pé do jogador. O fato do contrato do chileno, do Eduardo Vargas, ser longo também com o Atlético Mineiro, seria uma dificuldade que a direção já confirma que não implicaria com a possível negociação para sua saída. Ricardo Alecar, que é um jornalista lá do Atlético Mineiro, falou o seguinte. O atacante do Atlético, Eduardo Vargas, está sendo especulado no Grêmio. A informação que chega é que se aparecer propostas, a diretoria não dificultaria em nada em uma negociação. Então, Eduardo Vargas, que já passou pelo Grêmio lá em 2013, que foi por um empréstimo do Napoli, né? O Vargas aí disputou 37 partidas e marcou 9 gols. Foi um dos destaques na equipe que foi vice-campeã brasileira naquela temporada. E também contava com grandes outros nomes, né? Barcos, Roberto, Elana. Era uma super equipe para quem... Desculpa, eu falei o super, mas eu não quis dizer isso, tá? Eu não quis dizer isso. Mas, enfim. Era uma equipe boa, que a gente acreditava bastante. Não deu muito certo, não deu muito match. Mas o Vargas é um jogador que, hoje, eu tenho certeza que encaixaria perfeitamente no time do Grêmio. E ele está devendo, né? Está devendo para ficar no Grêmio aí, cara. E fazer o seu trabalho, que ele não conseguiu fazer 100% naquela época que ele jogou aqui, né? Que ele perdeu um gol, cara. Que ele perdeu um gol contra a LDU, que eu nunca vou esquecer, cara. Eu nunca vou esquecer. E ele está nos devendo isso. Então, Vargas, volta aí para o Grêmio, cara. Volta para o Grêmio, que eu tenho certeza que não vai te arrepender, que você vai fazer a nossa torcida aí muito feliz. Beleza? Gurizada, deixa o likezão para fortalecer aqui o canal. Te inscreve, compartilha o vídeo e te cadastra na Eifan. O link vai estar aí na descrição e no comentário freaksado. Beleza? Vamos que vamos, Gurizada! Lembrando, Vargas é um ótimo nome. Comenta aí embaixo também se vocês gostariam de ver o Vargas aqui no Grêmio. Ou não, né? Lembrando que, cara, ele teve uma fase ali no Grêmio. Na verdade, aquela partida, né? Aquela partida contra o LDU, cara. Aquela partida contra o LDU me deu raiva, cara. Me deu raiva. Mas foi uma partida que a gente vai esquecer. Caso ele venha para o Grêmio aí e jogue muita bola. E faça bastantes gols, né? Para a gente ter uma outra imagem de Vargas aqui no Grêmio. Beleza? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!